E agora, uma boa notícia para os prefeitos dos vales do Rio Doce e Mucuri, segundo o Instituto Climatempo. A chuva na região está prevista a partir do dia 20 deste mês. Quem explica é o professor Rui Bram dos Reis. O que os modelos estão prevendo aí, principalmente entre os dias 20 e 28, que é quando nós vamos voltar a ter chuvas significativas? Olha, nós estamos prevendo chuvas para o noroeste do estado, para as regiões sul, central, zona da mata, mas essas chuvas também deverão chegar no leste de Minas e até mesmo na Bahia. Então, com a chegada de um sistema frontal a partir do dia 20, chuvas significativas estão sendo previstas. Esse é um resultado de um modelo americano, vamos dizer, um supercomputador dos Estados Unidos que está gerando essa previsão meteorológica.